E o Portal da Transparência do Governo Federal registrou recorde de acessos no mês de maio. Foram 1 milhão e 700 mil acessos. Este é o maior número desde que o portal foi criado em 2004. O Portal da Transparência é a forma mais simples da população conhecer o funcionamento do Governo Federal, como ações, gastos e investimentos.